Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial. E pra você que chegou no meu canal, muito bem-vindo. Pra você que está fora do país... Hello people, Rodrigo Vieira em tutorial. Welcome to my channel. Pessoal, no vídeo de hoje, né, hoje eu tô usando o Android e vou fazer o meu primeiro vídeo gravando telas no Android. E vou trazer um recurso aí pra vocês novos, do WhatsApp, que foi lançado aí recentemente. Mas tem muita gente me perguntando, você que tem celular com dispositivo de impressão digital, agora é possível bloquear o WhatsApp usando esse recurso, né. E como é que faz isso? Cliquei aqui no WhatsApp. Vocês podem ver a tela aí, ó, o WhatsApp bloqueado. Então, você pressiona lá, a sua informação, né, a sua digital. E aqui, ó, nós vamos clicar nos três pontinhos, configurações. Apareceu a tela de configurações, você vai clicar em conta. Depois em privacidade. E aí você vai até o final da tela, tem lá, ó, bloqueio por impressão digital, ativada após um minuto. Vou colocar aí imediatamente pra você ver o resultado, tá? Eu vou sair aqui, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair do WhatsApp, vou entrar novamente. Tá lá o bloqueio. Beleza? Se você gostou dessa videoaula aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E uma boa noite pra todos vocês. Valeu, um forte abraço. Tchau.